E o nosso programa veio ao final do dia, aqui em Marinha Grande, terminar o dia na praia que é a mais frequentada de Marinha, a Praia do Vieira, sempre com uma estrutura sensacional, proporcionando às pessoas que vêm cá segurança, limpeza, organização, proporcionando à família estar junto e brindar um fim de tarde, um pôr do sol em grande, como eles cá dizem. Aqui a gente também sente o cheiro das sardinhas assadas na brasa. Aqui a gente pode curtir este visual com uma estrutura ótima de praia que a gente também recomenda para você. A oferta hoteleira aqui é boa? É razoável, não estamos a comparar com Lisboa nem o Porto, é óbvio, estamos no centro de Portugal, mas aqui na Praia do Vieira tens três hotéis ou quatro, um é um resort, tens um parque aquático, com escorregas, piscinas e isso, e depois tens o pinhal, tens o mar, se quiseres praticar, andar a BTT, fazer orientação, se quiseres andar fazer canoagem no rio, também tens um rio. Pronto, penso que é uma praia na zona centro dotada com várias capacidades. Um certo dia estava uma bela menina numa praia muito fina para esse tropical, apanhar só de morriga para o ar encantado. Vocês têm aqui em Portugal qualificação para as praias através de bandeiras, bandeira azul, amarela, verde. Poderia falar para a gente quantas são e o significado de cada uma? Exatamente, as nossas praias são atribuídas bandeiras, na qual temos a bandeira azul, tem a ver com qualidade da água, vigilância, disposição da praia mesmo, temos também bandeira acessível, que era para as pessoas incapacitadas, basicamente temos este tipo de qualificações atribuídas às nossas praias. No momento, no dia de hoje, a sua praia está classificada em que bandeira? Esta praia tem bandeira acessível e bandeira azul também. O número de afogamentos aqui é muito grande ou dentro do número que vocês acham que seja normal? O número de afogamentos nesta praia é bastante reduzido, porque a nossa equipa trabalha bem a nível de prevenção, portanto é reduzido o número de salvamentos. Numa outra perspectiva, na praia do Vieira, você vai ficar sabendo também, através da Sara, como é a dinâmica da equipe que ela participa de salvadores aqui. Nós somos uma equipa de oito elementos, são sete concessões, mas na verdade somos oito, porque somos sete mais um coordenador, existe uma pessoa extra para ajudar na altura em que estamos a almoçar, ou a lanchar, ou na altura em que as donas têm mais pessoas no banho, então há um oitavo elemento, um reforço, para nos ajudar e para coordenar as situações de maior dificuldade. Cada um de nós tem uma área de vigia, mas nós na verdade funcionamos todos em equipa, os dois têm equipa. O que você diria para os brasileiros que vêm a Portugal, o porquê devem frequentar as praias portuguesas, em especial a praia do Vieira? Bom, em primeiro lugar devem frequentar as praias portuguesas, porque somos da mesma língua, o português, somos todos irmãos, brasileiros e portugueses, penso eu, tenho família no Brasil, temos praias fabulosas, Copacabana é fantástico, Leblon é fantástico, mas Portugal também tem praias fantásticas e acho que os brasileiros devem frequentar as nossas praias, são tão seguras como as do Brasil, eu tive a oportunidade de contactar com a Ana dos Salvadoros Bombeiros no Brasil, eles têm muito boas equipas, mas nós também somos bons e acho que os brasileiros devem vir, nós entretanto o ano passado tivemos um intercâmbio com o Brasil, tivemos os salvadores brasileiros a virem ajudar-nos a fazer o nosso trabalho no verão e acho que foi uma experiência muito interessante e acho que gostaram, por isso nós também temos um grande potencial e acho que devem vir cá passar férias. Aqui nessa praia você consegue também ainda avistar os barcos dos pescadores, já que daqui a pouquinho nós vamos saborear um marisco cinco estrelas que é deste mar. A Praia da Vieira é típica por praticar a arte-chave, é um tipo de pesca em que é utilizada uma rede em que uma ponta é deixada em terra, é lançada a rede ao mar pelo barco, o barco retorna à terra e algum tempo depois são recolhidas as duas pontas da rede para que o saco da rede traga o peixe. O arroz de marisco da Praia da Vieira começou por ser famoso porque um restaurante aqui da Praia o começou a praticar, outros seguiram essa mestria gastronómica e o que é certo é que de boca em boca a palavra e o arroz foi passando, a fama foi ficando e em 2011 este prato foi eleito como uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa na categoria de marisco, o que muito nos honra. Além dessa Praia do Vieira, vocês também têm outras praias, mas tem mais uma praia que também é muito famosa aqui. São Pedro de Moela é considerada também uma joia da nossa coroa, do nosso concelho, uma praia muito típica, muito procurada não só no verão, como também no inverno, caracterizada não por ser uma praia de massas como é aqui a Praia da Vieira onde nos encontramos, mas por ser uma praia talvez um pouco mais selecionada, com menos massas, menos procurada. Esta praia, tal como a Praia da Vieira, está em volta de um imenso pinhal, o Pinhal do Rei, ou Mata Nacional de Leiria, que temos também a honra de ter no nosso concelho como um aspecto característico a realçar no que toca ao património natural do Conselho da Marinha Grande. O nosso território é ocupado em dois terços por uma mancha florestal. Apenas um terço está ocupado com área residencial, urbana e até industrial. Portanto, dois terços do nosso território é uma mancha florestal, o que permite que quem nos visite possa fazer também um usufruto turístico, natural e bem saudável das nossas potencialidades. Para que o nosso telespectador se situe bem, aqui, Marinha Grande, está situada, faz parte do distrito de Leiria. É muito fácil vir aqui. Temos boas acessibilidades, estamos situados na região centro, próximos de Coimbra, pertencemos ao distrito de Leiria, somos servidos por autostradas A17, A8, há um bem próximo também de nós e, portanto, há também outras vias que, para quem quiser visitarmos por transportes públicos, como autocarro, comboio, que poderão optar para nos visitarem. Não ficamos escondidos, pelo contrário, temos aqui o mar bem perto, mas estamos também numa zona bem central de Portugal. Muito obrigado pelo apoio e que a gente possa, cada vez mais, trazer turistas a fazer turismo aqui na vossa terra. Porque assim é Portugal. Está fechado. Esse, então, é o famoso, a sétima maravilha da gastronomia portuguesa. É o arroz de marisco. É o arroz de marisco. Neste caso, é o arroz de lagosta com camarão. É um dos arrozes mais antigos, daqui da Praia da Vieira, foi o que fez com que se ganhasse as sete maravilhas. Nós saboreamos antes dos mariscos... Mas ameijos a abelhão de pátio. Delicioso. E um vinho branco para acompanhar. Sim, aqui não é um vinho alvarinho. É da região de Monsanto, é um vinho que tem uma característica própria. Então vamos provar desta gastronomia aqui de Marinha Grande. Praia da Vieira é o nosso destaque e a nossa dica do programa Assim é Portugal. O teste afoga, grita a boga. O homem ter estragado o ambiente. Estar cá, de criação, esse pimpão. Isso não é decente. Diz do seu lugar, tá mal o carapau. Por estes caminhos... Divinal. Mas é divinal mesmo. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Assim é Portugal, trazendo a dica gastronômica aqui da Praia do Vieira. Nós terminamos em grande estilo pra você. Próxima semana, mais um destino. Afinal, assim é Portugal. Eu só conheço esse caminho do paraíso. Assim é Portugal. Oferecimento Verdini Meireles. Inovando na distribuição de alimentos. Santa Mônica Centro Educacional. Deixe tudo mais bonito com a Palmeira Tintas.